Não é que estamos aqui? Isso, acorda Dona Maria. Ô, seu José, boa tarde. Que prazer ter um cantinho no seu sofá. Essa almofada já é minha. Obrigado por abrir essa porta do coração. Em qualquer país que você nos receba. Seja TV aberta, fechada, PTV, streaming. É a nossa família reunida. Falando em reunir a família, ela também está por aqui. Suza e a N, estamos juntos, Su. Tudo bom. Você está bem? Tudo bem, graças a Deus. Agora eu estou ótima. Há poucos minutos, gente, acredite se quiser, eu estava ainda anestesiada de um procedimento que eu fiz no dentista. Ela estava assim hoje, né? E eu estava assim, gente, como que eu vou encontrar os meus telespectadores desse jeito? Mas acabou de acabar. Deixa eu ver, deixa eu dar um sorriso pra ver. Tá legal. Agora está certinho, né? Não, deu certo porque ela estava na maquiagem, estava do lado assim e agora voltou. Isso deu uma exageradinha, né? É um pouquinho, um pouquinho, né? Fica mais engraçado. Fica mais cômico, mas estava bem engraçadinho. Boa tarde pra você, seja muito bem-vindo. Entre família, está aqui agora para falar de um assunto que eu particularmente gosto. A criança parece que está anestesiada da boca, porque ela vira assim, ó, um, 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 um. É igual a Suzane, porém, por que a gente vai falar de? Meu filho não come. Seletividade alimentar, gente. Como é que surge isso? Como é que acaba com isso? Será que acaba? Será que isso é da criança? Nunca mais ela vai comer, sei lá, os verdes escuros? Tem criança que não gosta de banana logo do começo, por exemplo, banana, que é uma coisa que todo mundo... Certo, a gente fala assim, ah, questão da textura e tal. Agora, hoje, uma reunião aqui com a minha turma lá da programação, né? Aí falando que não gosta de couve. Aí nós estávamos falando de alimentos, né? Nós estávamos fazendo um momento terapêutico hoje com a equipe lá. E aí, colocamos uns assuntos aleatórios. Eu não gosto, porque minha mãe era questão, porque era anemia e tal. Então, a forma de se relacionar com alimentos, será que tem a ver? E a gente teve aqui, inclusive, um programa especial sobre introdução alimentar, que pra mim foi fantástico. Vai nos ajudar muito no dia de hoje. Teve bom você puxar esse gancho. Inclusive, quem quiser assistir esse programa, é só procurar no ntplay.com. E aí, de repente, a mãe que está assistindo a gente hoje, o filho já está grande, né? Às vezes maior, e pensou, cara, errei tudo na introdução alimentar. Será que tem como? Ah, verdade. Não tinha informação na época. E fiz o quê? Fui colocando o menino lá. Fui colocando pra dentro, ele... Aqui o bichinho fechava o olhinho e tal. E agora? Que ele está com 16 anos, não gosta dos verdes escuros, nem de verde nenhum. Gosta mesmo daquele negocinho pré-pano. E aí, como é que faz? A dona Maria pode participar? Pode participar junto com a gente aqui. Cai dentro desse programa. O nosso WhatsApp já está aberto. Então, se você está enfrentando alguma dificuldade aí na alimentação, né? E está com esse desespero. Meu filho não come, pelo amor de Deus. Antes ele comia brócolis, agora ele não quer de jeito nenhum. O que aconteceu? Onde eu errei? Está aqui aberto o nosso WhatsApp. DDD 1298315-0249. Pode mandar a sua pergunta aqui pra gente sobre esse assunto, tá? Porque a gente vai falar sobre essa questão da seletividade, que tem uma hora que acontece. Mas, pelo que eu andei já fuçando o Instagram da nossa nutricionista infantil que está com a gente hoje... É isso aí. Encontro com a Nutri hoje. Tem como... Não adianta fugir. É. Tem uns parques. O que a mamãe come também... Enfim, vamos deixar a Nutri falar. O pai também. O filho, às vezes, não come, mas a mãe come bastante. Outras coisinhas, outras coisitas mais. Vamos fazer o intervalo? Vamos. Bora para o intervalo, tá? Dá até para ver o que tem na geladeira, porque falar de comida já dá uma fome, não dá? Então segura aí. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Vamos fazer o seguinte. E sabe o que a gente veio fazer aqui? Simplesmente te convidar para sentar. Bora lá. Dona Maria, coloca esse guarda-napo no ombro aí e vem com a gente. Bora lá. Vamos aqui. Vamos. Vai dar tudo certo. Vamos receber então hoje pela primeira vez. Ela que veio nos presentear com o conhecimento dela. Estamos recebendo aqui Melina Cortegoso. Ela é nutricionista infantil e tem especialização em introdução alimentar participativa, que é a BLW. Legal. Que a gente falou, né, no outro programa. E seletividade alimentar, entre outras especialidades. E ela está aqui para ajudar a gente. Ela também fala muito sobre emagrecimento infantil, né, essa luta contra o diabetes. Enfim, tem muito conhecimento e vai falar para a gente um pouquinho sobre esse assunto hoje. Seja bem-vinda, Melina. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Melina, então temos esse desafio, né, que a gente enfrenta em algum momento na fase de crescimento da criança e a gente cai no desespero. Meu filho não come. Ele comia tão bem, comia bastante, mas agora está escolhendo o que ele quer comer. Eu queria entender até que ponto isso é normal, essa fasezinha acontece mesmo, por que que acontece e até que ponto passa do normal e daí a mãe tem que fazer uma intervenção para, sei lá, uma reintrodução alimentar, não sei. Sim, é assim, tem algumas fases de vida da criança. Isso tem que ser investigado, né, para que a gente consiga agir, tratar, primeiro entender a causa. Então, se é uma criança, se é um bebê que está, a alimentação, ela vai muito de encontro com o desenvolvimento também da criança. Quando o bebê, ele começa a introdução de alimentos sólidos, a tendência é que com esse desenvolvimento, ele comece a consumir menos o leite, né, as mamadeiras ou o leite materno e comece a aumentar esses alimentos sólidos. Então, a alimentação é observar de acordo com a fase de vida. Olha, se for um bebê, o que acontece muitas vezes, às vezes esse leite, esse consumo de leite pode ser que esteja em grande quantidade, já que você está comentando da introdução alimentar. Então, ajustar, na verdade, são vários fatores que devem ser investigados. É um trabalho de investigação mesmo, para ver. E no consultório, eu trato todos os meus pacientinhos, conforme a gente consegue colher resultado, é aquele que é o caminho. Cada ser é único, né, eu sempre falo, cada caso é um caso. Então, é muito de encontro com a fase de vida da criança. E uma coisa, Merina, assim, dores que as mães, os pais falam bastante, né. Eu não sei se está na mãe isso ou está nessa questão única, mas existe uma linha comportamental que parece que se repete, né. Aí, o que que se repete? É o erro ou o acerto? Vamos lá, você vai ajudar a mamãe de casa. O nenê, parece que às vezes ele quer comer sempre a mesma coisa. E do nada, ele enjoa e a mãe não sabe o que que vai dar. Por quê? Porque ele está acostumado, a mãe não quer dar muito trabalho, então já que ele come só aquilo, olha, aí a mãe fala assim, ainda bem que ele está comendo. Só que chega um ponto que ele enjoa e as mães enlouquecem. Por quê? Porque aquilo que ele está acostumado a comer, ele enjoou porque ela não trabalhou isso. Por que que nessa fase tem bebês que só gostam de comer a mesma coisa? Será que foi falta de tentativa da mãe? Essa introdução alimentar não foi adequada? Porque é uma linha, parece, de comportamental que se repete, apesar de ser um ser único, em grande quantidade esse tipo de comportamento. Sim, tem essa parte comportamental, o ambiente também. Criança, eu sempre falo, né, os pais, eles são os maiores exemplos para os seus filhos. Então, a criança, ela sempre está observando o que que o pai, a mãe está comendo. É, age por imitação as crianças. E a criança, pode ver até os desenhos das crianças, normalmente eles gostam de repetir. É verdade. Sempre os mesmos desenhos. E é a mesma coisa com o alimento. O alimento de segurança para aquela criança, ela se sentiu confortável. A mesma coisa com o desenho, sente uma segurança, então ela quer repetir. Por isso que vale sempre persistir, sempre insistir, oferecer uma variedade, tanto de texturas, para que a criança conheça, não fique preso. Quanto mais a família fecha aquele cardápio, mais a criança começa a se tornar seletivo mesmo. Então, essa fase da seletividade, ela é comum, ela vai acontecer? Normalmente, é muito comum nos dois aninhos, que é uma fase que inclusive... Verdade. Quando meu filho teve, quando ele completou ali por volta de dois anos, foi onde eu senti a minha primeira dificuldade com a alimentação dele, porque ele sempre comeu muito bem, mas nessa fase ele começou a escolher. Essa fase é o mais comum. Pode acontecer algumas vezes antes e algumas vezes depois também. Mas essa fase dos dois aninhos é o mais comum, que normalmente é conhecido como a adolescência do bebê. É. Que é quando a criança começa a aprender a falar não e começa a falar não para tudo, inclusive para os alimentos. Nossa! Adolescência dos bebês. É como se fosse assim, ó. É um estudo para você saber o que você vai mais para frente enfrentar em linha comportamental também. Agora é o seguinte, como é algo tão especial, a nossa equipe está preparando o seguinte. O quê? Vamos atrás também de outra nutricionista. A Sara vai trazer agora dicas especiais para a gente nesse link. Eu estou com dificuldade, sabe o que é, Cris? É fruta e verdura, menino. Você não acha que na nossa casa também não tem problema? Bora lá! Sara, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda. Olha, gente, eu ainda não sou mãe, mas estou adorando esse programa. É o meu sonho de vida, então já estou captando todas as informações de vocês aí. Mas eu estou aqui para trazer algumas dicas práticas e realistas, viu? Aqui ao meu lado, para trazer essas informações, a doutora Karine Alana. Ela que é nutricionista materno-infantil. Olá, doutora, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Obrigada por aceitar o nosso convite. Hoje eu vou logo perguntando aquela dúvida que as mamães de plantão têm, as desesperadas e para os filhos serem saudáveis e comerem legumes, frutas. Como que a gente pode contornar essa situação? Tem várias formas, mas quais são as mais práticas? Bom, Sara, as formas mais práticas é você oferecer um alimento de várias formas e também preparar um prato divertido. Hum, interessante. Vamos começar aí por esse primeiro. Preparar o prato de várias formas. Aqui acho que você trouxe um exemplo para a gente, né? O espinafre, como que funciona? Bom, aqui com um único alimento, eu consigo preparar ele de várias formas. Então, fazer preparações deliciosas. Aqui como, por exemplo, a panqueca, uma torta mini torta e um bolinho de arroz com espinafre. Então, a base dele, tudo aqui eu preparei com espinafre. Então, tá vendo que é uma verdura, né? Que a criança não tem muito hábito de consumir, mas dessa maneira vai ficar mais atrativa. Esse refogadinho ali, a criança não tá gostando. Então, a panquequinha, qual que é o modo de preparo dela? Qual o ingrediente eu acrescento rapidamente aqui pra gente? E qual do bolinho, qual da tortinha? Bom, aqui da panqueca, eu só utilizei água, farinha, ovo e o espinafre, apenas. Já aqui nessa tortinha, eu utilizei o ovo, a farinha, temperos e fermento. E nesse bolinho, foi um bolinho de arroz. Então, o arroz que sobrou na minha geladeira, só misturei ele também com espinafre e um pouquinho de ovo. E só grelhei em uma frigideira. Então, é bem prático, tem que ser prático, não é não, Sarah? Tem que ser. As mamães, às vezes, pensam que não conseguem justamente por isso, por ser difícil, mas não é, né? E agora a gente também vai mostrar pratos divertidos, como você citou, que fazem toda a diferença pras crianças. A gente tem aqui alguns exemplos. Aqui também panquecas, só que aqui tem algo a mais, né? Tem olhinhos, nariz, boca e aqui, qual que é a base dessas panquecas que estão de cores diferentes? Bom, Sarah, essa daqui, pra ficar ainda mais divertida, eu coloquei o quê? Pra colorir. Não é corante, tá? É. São todos alimentos de verdade. Então, aqui eu utilizei a cenoura. E essa cor maravilhosa foi com a beterraba. Então, eu só utilizei uma frigideira, pinguei pra formar um olhinho, uma boquinha e depois finalizei com a massa pra formar o rostinho. E aqui você pode estar recheando, fazendo da forma que você preferir. Perfeito. E agora, gente, esse prato eu tô apaixonada. Olha que lindo. Ele é completo, tem vários ingredientes e parece ser complicado, né? Não, uma mamãe, na correria do dia a dia, ela consegue fazer esse prato, não é muito difícil? Não, Sarah, ela consegue sim. E ela vai utilizar os mesmos alimentos que ela for consumir, ela só vai deixar um pouquinho mais atrativo. E eu vou até mostrar pra você, Sarah, como preparar esse prato de uma forma bem prática. Quero ver, porque ele é lindo demais. Já vou até aprender pra ensinar aí pras minhas sobrinhas, pra quando eu for mãe. Aqui a gente também tem outros exemplos de frutas, de ovos. Então, você tá colocando aí alface. Isso, eu estou colocando primeiro aqui a base, o alface. Aqui um hambúrguer de ervilha, tá? Ervilha. Aqui eu estou colocando os olhinhos com pepino. O cabelinho eu vou usar o macarrão. Macarrão parafuso. Isso, macarrão parafuso. É algo que é bem prático de preparar. E aqui depois você pode estar colocando o molho também, tá, Sarah? Não precisa... Pode primeiro montar, pra depois você adicionar. Aí depois você vai adicionar aqui uma boquinha. Um lacinho no cabelo. Esse daqui é o tomate. Tomate mesmo. Isso, é tomate. E aqui eu estou utilizando o pepino para fazer as orelhinhas. As orelhinhas. Olha só que prático. Muito lindo. E super fácil. Eu olhei e pensava que era uns 5 minutos para montar, montou em segundos. Sim, sim, é muito prático. Então, com os próprios alimentos que você for preparar ali, né, comer na hora, tenta colocar uma estrelinha, fazer algo redondo, um olhinho, uma boquinha, que tudo isso vai fazer a diferença. Da estrelinha tem até aqui uma forminha, né, que dá para usar com frutas. A gente tem aqui o exemplo da melancia e tem vários jeitos de utilizar, não é mesmo? Sim, Sara. Aqui, essa é uma forminha, mas tem várias forminhas. Tem redondo, formato de lua, carrinho, diversos. Então, é só você cortar uma fruta. Às vezes, aquela fruta que o seu filho não está consumindo. Ah, o melão. Aqui o exemplo da melancia. Só fazer o corte e olha como que fica bem divertido. E ali eu utilizei um palitinho também para enfeitar com as uvas. Fica em forma de espetinho, né? Que normalmente é uma comida que eles gostam, mas de forma saudável. Karine, incríveis as dicas. Muito obrigada pela sua participação. Preciosas demais. E vocês aí no estúdio, espero que também tenham gostado. As mamães aí de casa que tenham anotado. Eu volto com vocês. Valeu, Sarinha. Vou dizer um segredo para você, Sarinha, para a doutora aí também. Um abraço. Parabéns pela criatividade que estava aqui, né, dando risada daquele prato, aquele cabelinho e tal. Olhando até a tartaruguinha, a melancia. Eu e a Suzane hoje, pela correria do tempo, o que aconteceu? Não almoçamos. E aí vem esses pratos, aquele ovinho cozido. Já imaginei botar um salzinho assim, ó. Tô que tô ouvindo, dona Maria. Mande pra cá, por favor, pelo correio. Eu quero comer. Mas falando nisso... Daqui a pouco o Tiago lá no áudio vai escutar o barulho da minha barriga. Faz parte, faz parte. Um diazinho, né, não faz mal. O Rui é perder o almoço todo dia. Mas você falou uma frase aqui, pra conversar com a doutora, que a gente fala assim, a gente come com os olhos. Até o próprio marketing fala isso dos adultos, ainda mais pras crianças. E a Suza tava comentando, Cris, olha, uma conversa aqui com a doutora. Ela fala muito que o lúdico é realmente um tempero que a criança vai gostar em toda e qualquer refeição, né, doutora? Exatamente, porque vamos pensar assim, tem que despertar esse interesse da criança. Então, um pratinho atrativo, já a criança já vai se aproximar, vai despertar essa curiosidade, o que torna essa aproximação até desse novo alimento. É uma estratégia que dá pra usar muito o lúdico pra conseguir aproximar, expandir esse cardápio, colocar um novo alimento. E outra dica que você também tava comentando com a gente, é sobre colocar aos pouquinhos, né, alimentos que a criança tá rejeitando. Então, sei lá, montou igual o Cris falou, a tartaruguinha, de repente, não é a uva que ele gosta, então você coloca a uva ali, sei lá, a cabecinha da tartaruguinha e coloca em maior proporção o que ele gosta, né, Melina? Isso, você pode também contar uma historinha pra criança, pra envolver a criança e colocar aos pouquinhos. Normalmente, o alimento verde é sempre o mais rejeitado. Por quê, né? O alimento verde. Normalmente, a criança associa com verduras. Também tem que tomar um pouquinho de cuidado, muitas vezes, a forma como fala com a criança. Por exemplo, às vezes eu pego, muitas famílias falam, filho, come tudo aqui, tem que comer tudo pra depois comer a sobremesa. Então, a gente tem que entender também a cabecinha daquela criança. Na cabecinha da criança, ela vai pensar, opa, se a minha mãe tá falando isso, significa que esse é ruim e aquele é gostoso. Tem tudo... Nossa! Tudo isso a criança entende. Nunca tinha pensado por esse olhar. E é verdade. Uma das coisas que eu faço com o Davi, que funciona, é que eu vi nele, não sei se ele viu fazendo, porque eu tenho uma ordem pra comer as coisas do prato, né? Eu tenho uma ordem pra comer, tipo assim, eu vou comendo... Que metódico! Não! Mas eu não acredito que você metódico até nessa hora! Pai do céu! Eu tenho algumas coisas que até estão me livrando, que eu dobro o guardanapo e coloco dentro do saco da luva todo dia e amarro. Como que luva? A luvinha que a gente coloca pra servir. Ah, tá! Eu costumo é limpar, colocar um quadradinho, colocar dentro da luvinha e fechar. Eu não gosto. Mas é coisa minha. É coisa minha. Ainda é novo. Mas nesse caso do prato, porque isso que você falou, introdução alimentar, porque... Ah, deixa o último, né? Que a gente falava pra comer depois. E eu não queria passar isso pra ele, mas ele acabou pegando, porque a gente vai deixando as últimas coisas pra saborear. Então, mas isso funcionou porque ele acaba comendo a verdura e tudo, e ele gosta de verdura e é tranquilo. Mas ele deixa aquela... Às vezes a mãe faz aquele bifezinho de soja, alguma coisinha do gênero, que ele gosta e ele come por último, mas lentamente pra saborear. É o que a gente fala, né? Tal pai, tal filha, a fruta não cai longe do pé, né? Coitado. Não, mas ele vai se livrar disso. Se Deus quiser, não vai pegar, não. Se Deus quiser, não vai pegar, né? Não, não. Eu queria ver com a Melina, então. A gente já comentou um pouquinho, né? Que esse processo vai acontecer, dessa seletividade, mas que não é o fim, não é porque as coisas mudaram que não é o fim. A gente vai chamar uma interação agora, o pessoal de casa. Melina, mas depois a gente vai começar a construir junto com você aqui, alguns passos, tá? Que você vai conseguir fazer na sua casa pra que essa criança se interesse por outros alimentos. Porque tem criança, né? Como a gente comentou, só come aquilo todo dia e precisa de variedade. Mas a Melina tem ali, ó, uns sete passos muito legal pra te ensinar. Pode chegar aí o pessoal de casa, quem tá chegando? Na telinha é a Jamile! Seja bem-vinda, Jamile! Tá dizendo assim, ó, complementos alimentares infantis são bons para as crianças? Complemento alimentar? Então, assim, não sei se ela quis dizer a questão do leite ou de um suplemento. Imagino que seja o suplemento. Um suplemento. Porque o complemento alimentar, muitas vezes a gente também coloca como ou um suplemento ou um leite. Então, o suplemento, ele vai entrar pra criança se tem alguma carência nutricional. Ou se afetou o crescimento, se a criança não tá ganhando peso quanto deveria. Ou tem problemas no desenvolvimento e tem alguma carência. Carência, que eu quero dizer, é o que mais preocupa a questão da seletividade, quando a criança começa a excluir alguns alimentos do pratinho, é quando começa a excluir algum grupo alimentar. Porque aí esse prato já começa a ter alguma carência. Por exemplo, quando a criança começa a excluir verduras e legumes, quando começa a deixar de lado feijão, quando começa a deixar de lado a carne. Muito comum em bebês, por exemplo. Dois aninhos, um aninho. Por quê? Alimentos que tem que mastigar mais. Algumas crianças têm um pouco até de preguiça, assim. Estão se desenvolvendo nessa parte, estão aprendendo. E doutora, nesse caso, por exemplo, eu tenho uma carência do ferro, que acontece bastante às vezes por você excluir. Aí a mãe fala, olha, esse suplemento ele vai ter a questão nutricional, ou a mãe fala, olha, ele vai ganhar um pezinho. Vai engordar, né? Ele vai servir também para abrir o apetite, então o apetite vai fazer com que ele coma mais. Como que esse suplemento, como se o ferro, por exemplo, age no corpinho da criança, se ele engorda ou se ele só supri essa carência que ele tem? Sim. Tomar muito cuidado, principalmente as crianças de dois aninhos, que começam a excluir mais as carnes, tem uma necessidade maior do ferro. Então, tem algumas estratégias, eu até já vou trazer uma facilidade. Algumas estratégias que a mãe pode usar a favor. Por exemplo, a vitamina C, ela aumenta essa absorção do ferro. Então, a criança que está deixando, está com uma carência de ferro, ela pode colocar, as crianças aceitam feijão, não comem a carne, mas aceitam feijão, aceitam folhas verdes escuras, colocar uma vitamina C, uma laranja, por exemplo, uma fruta cítrica, para potencializar isso mesmo. Ela ajuda o cálcio também, a vitamina C, né? E essa laranja, ele comeria depois ou ali junto com a comidinha mesmo? Pode ser uma sobremesa. Ou então, por exemplo, limão, também que é rico em vitamina C, poderia temperar essa salada com limão também. Tudo de acordo com as preferências da criança, dá para ir ajustando. Agora, Melina, o que você poderia nos ensinar no sentido de crianças maiores, de repente aí, a partir dos 5 anos, 6, 7, que já são bem esclarecidas, né? E que talvez essa parte lúdica não seja a mais atrativa, né? Como, por exemplo, uma criança de 3 anos. Como que a gente pode fazer o passo a passo para que essa criança se interesse em comer outros alimentos que está fora do dia a dia ou que, por alguma razão, ela exclui? Sim. Essas crianças maiores, o que acontece? Com essa seletividade, então, primeiro observar a carência nutricional e observar também, no caso das crianças maiores, normalmente, é quando já começou um pouquinho antes e foi aumentando essa seletividade. Já começou muito anteriormente, né? Uma criança menor e não tratou, vai aumentando, potencializando, né? Essa seletividade. Então, normalmente, as crianças maiores que me procuram no consultório, quando as famílias me procuram, essas crianças já vêm, normalmente, com uma alteração nos exames laboratoriais. Ou um triglicérides alto, um colesterol. Por quê? Essa refeição está desbalanceada e começa a interferir em outros aspectos, né? Traz malefício já para essa criança. A falta desses nutrientes. Falta de fibra, por exemplo, que tem nas verduras e nos legumes, prejudica na questão do colesterol, porque a fibra, ela é como um filtro no nosso sangue. Na verdade, o nosso corpo, né? O prato balanceado, ele ajuda o todo. É essa. Tá aí, gente. A dona Maria em casa disse, meu Deus do céu, tô apavorada aqui, doutor. Calma, hoje é dia da nutricionista na sua casa. Vou respirar fundo, vai dar tudo certo. Ah, mas no meu tempo deu tudo certo. Será que deu ou a gente foi? Não é fácil. Enfim, não vou colocar as gerações aqui, mas é muito importante. Você tem hoje o poder na mão da informação. E você na tela. Vamos lá. É dia da nutricionista aqui no programa. Tá chegando, tá chegando, vê de onde? Será que vem do norte, do sul, do centro-oeste? É a Juliana, ela é de Curópolis, do Pará. Um abraço, Ju, obrigado pela sua companhia. O meu pequeno Nicolas, doutora, vai fazer um aninho agora. Oxi, manda a foto depois do Nicolas pra gente. Mas não quer comer nada, só leite materno. O que devo fazer? Aí tem uma recomendação, né? Até uma certa idade o leite, só ele, ele é o dono da casa. Mas depois a gente tem que fazer aí, né? Essa transição. Mas a amamentação pode ir até os dois anos tranquilamente, né? Mas nesse caso ele não quer outra coisa, só quer o peitinho da mamãe. Isso mesmo. Nossa, essa é uma dúvida muito comum, muito frequente nessa fase. Ainda mais porque o leite materno, ele é um aconchego pra criança. Além de se a criança vai dormir, a criança tá estressada, ela quer o quê? O peito, né? Então, o que eu aconselho nesses casos? Rotina é fundamental pra esse caso. Eu sei que é difícil, mas aos pouquinhos eu tive até um caso recente de uma mãe que ela é de Portugal, atendo online. E nós conseguimos, colocando rotina e principalmente, prioriza duas refeições pra começar. Por exemplo, almoço e jantar, que são as refeições que tem, que fornece uma maior quantidade de nutrientes. Então, procura, a criança tem que ir com fome pra essa refeição. Então, se a criança mamar uma hora antes, quando ela for pra essa refeição, não vai estar com fome. Então, pelo menos na refeição começa... Eu sempre falo pra começar aos poucos. Então, começar com almoço e jantar, enrolar a criança ali, fazer de uma forma pra ela não querer o peito, pra que ela consiga ir com fome. Três horas antes, tentar deixar sem mamar essa criança, pra ir começando aos pouquinhos. Por quê? Porque com isso, a criança vai começar a associar. Porque um bebezinho, a gente sabe que a criança cresce e ela tem que comer mais e mamar menos. Mas a criança não. Então, a gente vai fazer esse processo, né? A mãe, aos pouquinhos, vai fazendo esse processo de ensinando a criança. Muito legal. E tem uma coisa que eu tenho aprendido, é não desistir de ofertar. Então, principalmente no começo, porque às vezes a gente fica frustrada quando a gente faz dinheiro pra ti tão bonitinho, tão gostosinho e não acontece nada. Mas a insistência, a persistência leva à glória. E nós vamos fazer um breve intervalo agora. Na volta, a gente continua com a sua participação e mais discussão sobre esse assunto. E ao final do programa, eu tenho certeza que você vai fazer uma estratégia maravilhosa na sua casa e começar a ofertar novas coisas pro seu filho comer. Então, não perde não, entre família, volta já, já. Muito bem, estamos de volta. Bom demais falar, né? Cris, chegou na hora certa, não consigo fazer nada. Não consigo fazer nada com esse menino, porque você oferece uma frutinha. E a boca aqui, ó. Oferece outra frutinha, um legume, um negócio, a gente cozinha com todo carinho, calma. Segura aí, não vai chorar, não. Mas aí você oferece o quê? Bolachinha recheada, ele fala assim, eu quero mais, quero mais. Colherinha roubando o bolo ali. Antigamente, né, que não tinha esse negócio de chocolate, que era muito caro, né? Aí pegava, comia açúcar puro. Aquele barulho dentro de... Agora, vamos pegar você, eu e você, adultos aqui, a gente vai falar com o papai do céu, na verdade, e pede pra ele só, ai pai, eu quero dinheiro, eu quero trocar, não sei o que e tal. E a gente tem que falar os sonhos pra Deus, né? Mas a gente pede só bolachinha recheada pra ele também, às vezes? Hã? A gente tem que aprender a conversar com o papai do céu. Do suor do teu rosto, ganharás o teu pão, mas tem tanta coisa que não é pão, né? Hã? Cris, onde é que você quer chegar? Eu quero mandar um presente pra sua casa. Algo que tem um preço, mas já foi pago pelo anjo da esperança. Quentinho, ó. Ó na mão aqui, quente. Foca aqui. Ah, Cris, falando com o pai, será que Deus me ouve? E é essa dúvida que é aqui, ó, tema do nosso, nosso guia prático de estudo da Bíblia. Deus me ouve. Você conhece o pastor Leide Van? Ele faz aqui o Lugar de Paz. Ele trouxe oito pilares especiais falando da oração. Gente, pensa em um guia prático fantástico. Cris, e por que que é tão fantástico que não paga nada? Existe um preço pra escrever, pra diagramar. É um conteúdo fantástico. Será que você ia pagar uns 20, 30 reais? Porque o Projeto Anjos da Esperança vai enviar pra sua casa de graça. E eu prometo, assina embaixo. Se tiver alguma coisa pra pagar, manda pra conta aqui da Suzane. Tá tudo pago. Então faz o seguinte, ó. Liga agora, vai ter gente pra te atender. Pega esse telefone. Vou esperar você. Pega o telefone aí. 0 operadora 12-21-27-3121. 12 é o DDD. 21-27-3121. Ligou. Alô? O Cris tá segurando. Pode vir agora, na mão dele, aquele guia prático de estudo da Bíblia. Deus me ouve. Isso. Aí você vai mandar o teu nome, endereço. Vai colocar CPF. A gente vai cuidar dos seus dados. Tem a lei de proteção de dados. Fica tranquilo. Pronto. Depois se espera, que vai pelo correio. Você vai chegar, o carteiro nem vai entender. Tá? Liga agora. 0 operadora 12-21-27-3121. Cris, tem o WhatsApp? Como é que funciona no WhatsApp? Tá aqui, ó. O DDD também é o 12. Isso, dona Maria. Abre esse celular. Pega do menino aí, que não quer comer nada. Mas o celular tá sendo lambuzado aí, né? De bolachinha rencheada. DDD 12-98244-4449. Devia ter uma música, né? 12 é o DDD 98244-4449. Fala assim, quero Deus me ouve. Aí o que eu vou fazer? Vou mandar um link pra você. Isso. Você clicou no link, vai abrir um site pra você mesmo fazer o cadastro. Coloca o seu nome, seu endereço. Olha o número certinho, tá? Coloca o CEP, seus dados, seus documentos ali e envia. E vai ser a mesma coisa. Deus me ouve. Um presente da Rede Novo Tempo pra você. Fantástico. Oração. A vida de Jesus é uma vida de entrega, de oração. Ele quer passar isso pra você. Gente, é fantástico. Não perca tempo, tá bom? Enquanto você vai pedindo o seu guia prático de estudo da Bíblia, totalmente de graça. Tá chegando um quadro bacana. É legal. A Betina nos deu esse presente especial. E vai falar hoje sobre comunicação afetiva. E também desse ruído, né? Você fala uma coisa, o marido entende outra e tal. Um presente pra você, quando você vai pagar nada. Pode rodar. Oi, que alegria estarmos juntos. Eu estou muito feliz em ter a sua companhia e de começar aqui uma caminhada com você. E nessa caminhada, a proposta é que a gente trabalhe na construção de relacionamentos mais felizes e mais saudáveis. Pra isso, nós vamos passar por algumas etapas. Vamos descobrir algumas chaves que vão abrir os cadeados dos nossos relacionamentos. Pra que a gente possa destravar de verdade e viver relacionamentos muito melhores. Quem não quer viver relacionamentos mais leves, mais felizes, não é mesmo? Vamos juntos? Sabe, a comunicação tem algumas características. E hoje em dia, parece que nós estamos esquecendo disso. No meio da correria que a gente vive, no meio da agitação, nós não temos tempo, por exemplo, pra mostrar ao outro que ele é importante pra gente. E a gente mostra isso dando atenção, sendo curioso, dando tempo, né? Pra que o outro se manifeste, pra que o outro esteja com a gente. E estando com o outro também. E eu quero começar contando pra você a história da minha avó. Minha avó chama-se Dona Mercedes. É uma senhorinha muito querida. E a casa dela vive cheia de gente. Sabe por quê? Porque ela é muito querida. E as pessoas sentem isso. E as pessoas se sentem especiais com ela. Todo mundo no bairro conhece a minha avó. E todo mundo que passa em frente à casa dela, para uns minutinhos pra conversar. Pra bater papo. Pra pegar dicas. Pra pegar orientações. E ela está sempre preocupada com as pessoas. Com todas aquelas que ela conhece. Ela sempre pergunta. Ela sempre se envolve. Quando a pessoa fica muitos dias sem aparecer. Ela já quer saber o que está acontecendo. Já pede pra minha tia providenciar um bolinho. Já leva lá na casa da pessoa. Pra que a pessoa se sinta querida. Porque as pessoas são importantes pra minha avó. A minha avó com certeza trabalha com comunicação afetiva. Porque as pessoas são muito importantes pra ela. Esse é o segredo. As pessoas precisam estar no centro das nossas relações. E elas precisam entender que elas são importantes. Elas precisam entender que elas são únicas no nosso relacionamento. Tem uma frase que eu falo muito, que eu gosto de dizer, porque resume essa ideia. A comunicação não é só o que eu digo. É tudo aquilo que o outro entende do que eu disse ou do que eu fiz. Você pode pensar, Betina, mas eu sou muito comunicativa, eu sei falar. Mas se o outro não entende, você não se comunicou. E a comunicação afetiva, que é o nosso objetivo, da nossa conversa, é justamente esse. É focar no outro. Pra que o outro sinta parte da relação, se sinta importante nesse contexto. Vamos pensar aqui no conceito de comunicação assertiva. Ou então vamos pensar nas cinco linguagens do amor. Vamos juntar essas duas ideias e vamos pegar também o Evangelho. O que é o Evangelho? O que a Bíblia fala? Na Bíblia, a preocupação é com o outro. É com a salvação. É que o outro esteja bem. Que o outro encontre uma forma boa de viver e de se relacionar. Não é isso? Então junta todas essas ideias, coloca dentro do liquidificador e bate. Bate bastante. Quando você parar de bater, vai sair daí a ideia da comunicação afetiva. Porque envolve sim as cinco linguagens do amor. E a gente vai falar sobre elas num outro vídeo. Envolve também a comunicação assertiva ou a comunicação não violenta. Mas envolve também aquela preocupação genuína com o outro. Que só o Evangelho pode trazer. Isso é comunicação afetiva. E você precisa da comunicação afetiva nos seus relacionamentos. No seu dia a dia, dentro da sua casa, no seu trabalho, com os seus amigos ou na sua igreja. Porque quando você se dispõe a trabalhar e a viver com a comunicação afetiva, eu tenho certeza que os seus relacionamentos serão muito mais saudáveis e muito mais leves. E daí você pode pensar, né? Ok, Bettina, entendi. Mas o que de fato, na prática, é a comunicação afetiva? Quais são as chaves da comunicação afetiva? E eu vou trazer pra vocês hoje cinco chaves. Já que a gente tá falando de cadeado pra destravar, né? Os nossos relacionamentos. Cinco chaves que abrem, que destravam as nossas relações. Porque sim, estão dentro e são a comunicação afetiva. A primeira delas, falar. Mas não é falar de qualquer jeito, viu? Você precisa se preocupar com as palavras que você está dizendo. Palavras bondosas, palavras de incentivo, palavras de estímulo, ajudam o outro a ser melhor. Ajudam a despertar no outro o que tem de melhor. E ajudam a transformar a nossa comunicação, o nosso ambiente, num ambiente mais saudável. Então, falar é a primeira chave da comunicação afetiva. A segunda chave, ouvir. Mas ouvir não é só ficar sentado ouvindo. E a gente vai ter um outro momento pra falar sobre isso. Eu vou dar pra você um resuminho aqui bem rápido. Ouvir implica em envolver todo o seu corpo para ouvir o outro. Quando a gente não está ouvindo de verdade, o outro percebe. O nosso olhar, a nossa postura, o nosso tom de voz, mostram que nós estamos ouvindo. E aí você já vai pensando, né? Como é que eu estou ouvindo o outro nas minhas relações e nas minhas conversas? Ouvir não é só parar, ficar sentado, escutando. A terceira chave da comunicação afetiva, sentir. Comunicação envolve emoções, sentimentos. E quando a gente desconsidera isso, a gente diz pro outro que o que o outro está vivendo, está sentindo, não é importante. Então, o outro já é desvalorizado de cara. Ele já percebe que ele não tem espaço e que você não o valoriza, não o reconhece. Comunicação envolve sim emoção, sentir. O que você está sentindo, mas também o que o outro está sentindo quando é agressivo, quando não fala, quando está rindo muito, ou quando não está rindo, quando não tem alegria. Qual é o sentimento que envolve o outro? E aí vem a quarta chave da comunicação afetiva, que é acolher. Eu preciso acolher o outro, pra que ele se sinta seguro e confiante, pra continuar se comunicando, dialogando, se relacionando comigo. Pra que a nossa relação seja saudável. E aí a gente vai pra quinta chave da comunicação afetiva, que é escolher. A gente sempre tem escolha. A gente sempre pode escolher ouvir ou não ouvir. Falar palavras bondosas ou não falar. Se preocupar com o que o outro está sentindo ou não se preocupar. A gente sempre tem escolha. E sabe, essas cinco chaves, elas não acontecem de forma separadas ou dissociadas. Elas acontecem juntas, ao mesmo tempo, enquanto a gente se comunica, enquanto a gente se relaciona. A comunicação afetiva é sim a grande chave que destrava os nossos relacionamentos. Pra que você tenha relações mais saudáveis, mais leves. Procure investir nisso. Procure focar a sua atenção e a sua concentração no outro, pra que ele se sinta importante. E eu te convido, vamos juntos nessa jornada, pra que a comunicação afetiva possa ser de fato praticada nos seus relacionamentos. Sabe, ela não é natural, eu já vou te garantir isso de cara. Ela não é natural, porque ela faz a gente focar no outro. E a nossa intenção é sempre focar na gente. Mas a comunicação afetiva é o estilo de comunicação de Jesus. E com certeza vai fortalecer os seus relacionamentos, estabelecer aí novos vínculos, porque as pessoas vão se sentir amadas e compreendidas. Estamos iniciando uma nova caminhada. Vamos juntos? Beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Aê, Betina! Que legal receber essas suas instruções, né? Esse quadro ficou muito lindo, muito bem apresentado pela Betina, que carinhosamente contribuiu aqui com a nossa produção. E por falar em comunicação afetiva, né, Cris, nós temos aqui, nesse nosso assunto, uma conexão muito grande com essa questão da comunicação. Mas antes, deixa eu agradecer aqui a Sara, que essa produção da Sara Rabit. Olha, estrelando aqui. Parabéns, Sarinha. Muito, muito, muito bom mesmo esse quadro. Entre os passos que a Melina tem aqui de dicas pra ensinar as mães a incentivar os filhos a comer novas coisas, falam sobre o estresse na mesa, né? Ou seja, sem estresse na mesa. A gente falou sobre comunicação afetiva e como é importante. E esse momento também dos pais ali ajudarem os filhos tem que ser sem estresse, né, Melina? Senão não dá certo. Com certeza. A alimentação é prazer, não é? Todo mundo, uma das funções do alimento é dar esse prazer. Então, quando a criança vai pra mesa, e tem muitas coisas também, isso funciona muito. Muitas coisas que tiram a atenção da criança, distraem a criança. A criança quer pegar em tudo, quer pegar no brinquedo, às vezes a TV ligada irrita. Então, a criança, ela tem que estar calma na mesa. Então, muitas vezes, na primeira orientação que eu ajudo essas famílias, eu peço pra tirar tudo que distrai aquela criança. Se tem brinquedo, se tem barulho, tem que ser um ambiente que presta atenção nesse sentido na criança. É a criança que vai conduzindo. Eu falo que a criança, ela é protagonista de todo o processo pra melhorar essa aceitação. Então, observar a criança, se ela tá estressada, se ela não consegue pegar no alimento, se é uma criança que, pode ver, se é um talher muito grande, já vai causar um estresse também. Essa criança vai ficar irritada. E a frustração de não conseguir, né? Exatamente. E a mãe também tem que desenhar, e o papai, que como a criança tá ali, que não tem tanta habilidade pra mexer com as coisas, e ela vai esmagar algumas coisinhas e vai fazer aquele negócio, que ela conduz um ambiente pra poder... Eu acho que a cabeça da mãe, tendo preparada pra isso, tá de boa, porque o que não faz sentido na nossa cabeça, não faz sentido em lugar nenhum. A gente faz parte do processo, é uma criança. Então, sei lá o que eu vou ter que fazer, colocar plástico no chão, ver um lugarzinho que ela não bate, naquele momento ali, porque isso vai definir, depois de uma adolescente, que não vai gostar, por exemplo, de banana, porque teve uma péssima experiência na introdução alimentar, né, doutora? É, muito legal essas dicas, porque realmente a gente repensa, né, a forma, isso que você falou sobre observar o que estressa. Criança com sono, gente, quando é menorzinha e vai pra comer, olha, é uma luta quase que invencível, porque ela já chegou no nível de estresse, e aí entra na questão da rotina que a Melina falou. Então, você vê como uma coisa vai conduzindo a outra, tem mais dicas, mas eu vou chamar uma interação de casa agora, que o Cris vai ler aqui pra gente, e daqui a pouco a gente traz mais dicas. E agora é a Maria, não fala a Dona Maria? Maria Isabel tá com a gente aqui, e ela tá falando do netinho. Vovó, deixa com a gente aqui, tá? O Nutri tá pegando a sua participação. Nutri, o meu netinho tem 5 anos, não se alimenta bem, seu triglicérides está 300, aí eu não sei qual é o normal aí, né? Estou assustada. O que devo fazer? Sendo que ele fica na escola o dia todo. Então, ela colocou a condição, ele passa o dia todo na escola, e chegou esse exame aí. O normal, a Melina falou, 75. 75, exatamente, para as crianças. Então, ajustar essas refeições não é difícil, né? Vou falar até pra Dona Maria ficar tranquila que não é difícil. Triglicérides, se ela ajustar essas alimentações, procura pelo pediatra, ou procura uma ajuda, como já influenciou a questão dos exames laboratoriais, então, busca por uma ajuda um pediatra, ou uma nutricionista, pra adequar ali dentro do que ele gosta, ajustar, pra que consiga melhorar os exames. Agora, doutora, um exemplo, entrando na questão da vovó, ela tem que ir na escola, ver que tipo de cardápio que é servido, né? Pegar isso e levar pra o médico, pra dizer assim, olha, dentro do quadro, o que a gente podia trabalhar? Porque também mudar toda a escola, às vezes, não dá, né? E aí, dizer, olha, aí vai ter que trabalhar a quantidade e a seleção do alimento, doutora, seria o maior caminho? Nossa, muito bem dito, Cris. Eu tenho até, tenho alguns pacientinhos que, inclusive, eu tenho esse contato com a escola. Porque a criança que fica muito tempo na escola, realmente, talvez, a nutricionista, dentro das possibilidades da escola, conversa, adequa essas refeições dentro do que é possível pra escola e consegue resultado, sim. Mas é importante, já que a maioria das refeições são na escola. É, eu acho que o primeiro passo é a questão do profissional aí, né? Pra poder realmente ajustar um cardápio que seja ideal. Outra dica que eu acho muito legal, que você fala, Melina, é sobre a textura, cor e sabor. Sim. Sim, isso eu acho que é uma dica de ouro. É, bem de ouro. Porque, eu sempre falo, porque assim, vamos pensar assim, a gente quer encorajar. Eu falo essa palavra encorajar, porque encorajar a criança, a criança já faz assim, né? Eu falo pra ti, então, você quer aproximar a criança daquele alimento. Então, pra aumentar essa aceitação alimentar, pra que garanta? Primeiro, pode despertar a curiosidade, dependendo da idade, usar o lúdico. Ou então, no caso, dá preferência, porque, por exemplo, se a criança, ela só come alimentos crocantes e você for colocar ali um legume cozido, que é muito mole, aumenta as chances dela não gostar. Ou, o contrário também, aquela criança que só tá acostumado com alimentos mais pastosos. Normalmente, são mais bebezinhos, até os dois aninhos. Tem crianças que gostam, até os dois, três aninhos, gostam desses alimentos mais assim, molinhos, mais pastosos. Então, se você oferecer um alimento, por exemplo, uma salada muito crocante, pode ser de primeira, ela vai estranhar. O que eu oriento? Começa aos poucos. Então, num primeiro momento, a seletividade tá relacionada a cor, sabor, aroma e textura. Observar ali qual é a melhor aceitação da criança. E dentro daquilo, você consegue trabalhar pra ir aproximando, pra ir evoluindo a consistência, tanto de cor, quanto de textura. Algumas vezes, até a questão do aroma. Quando a criança se incomoda com um cheiro estranho, dá pra, aos pouquinhos, falar, filho, pega aquela comidinha. E, aos pouquinhos, a criança pega pra já ir se acostumando e se aproximando. Muito legal essa transição de textura. Tá na papinha, então, de repente, melhor dar uma cozida mesmo, pra ficar pertinho. Por isso que cada criança é única, né? E a mãe tem esse poder de observação aí e tentar fazer essa leitura. É fantástico, né? Porque a mãe sempre conhece a sua cria, né? Um pouquinho de observação. Conhece pela bochecha. O ruído tá mais caidinho? Não. Eu sei. Ele tá, pô, foi aquele alimento que... Gente, é legal, porque essa ligação é porque tá perto mesmo. Mas parabéns também pra vovó, tá? Mesmo o netinho tanto da escola. Se preocupou. Se preocupou. Que bonitinho. Trouxe pra gente. Tá aí, tá? Parceria entre a escola, a Nutri. Dá um jeitinho lá no postinho de saúde. Vai dar tudo certo. Diretor, tem mais participação do povo de casa pra gente colocar mais um aqui? Diretor, nossa. Ela é diretora. International. Eu brinco, chamo de Patrícia, Diretor. Até de Patrícia, Romania. Seguido eu falo aqui também. O Alisson Rocha. E aí, Alisson? Qual é o melhor alimento pro café da manhã de uma criança de 4 anos? Boa, Alisson. Ele já tá querendo saber porque ele vai no mercadinho depois do Entre Família? E já vai preparar as coisas pra amanhã segunda a Nutri, né? Ai, adorei. Sem segredo. É assim, quando a gente pensa numa refeição, a gente pensa, vai, vamos pensar assim, nos macronutrientes, carboidrato, proteína, né? Então, vamos pensar. Quatro aninhos. Pode ser um leite, ou um iogurte, ou um ovinho. E pode colocar um pão, uma fruta. Pode brincar. E é ideal sempre colocar variedade ali pra criança experimentando. Não fechar esse cardápio, né? Não causar seletividade. Melina, e vale assim um bowl de frutas várias, misturadas? Porque eu sei que às vezes uma fruta não combina com a outra e tal. Lá em casa a gente gosta muito de fazer, até porque é o que ele gosta, ama. Várias frutas ali, mas geralmente eu coloco umas duas, não muito no máximo. Com granola. E agora ele tá gostando muito de um iogurte de aveia, que ele disse que é o iogurte de trigo, porque tem um trigo na embalagem. Vale essa misturinha? Com certeza. Olha que legal, né? Colocar o iogurte, já é a fonte de proteína e de cálcio. Colocar uma fruta ali, já vai acrescentar vitaminas e carboidrato. E a granola? Também, também já vai acrescentar um carboidrato. Só tomar cuidado pra essa granola dar sempre uma olhada. Tudo que é industrializado, olhar a lista de ingredientes, só pra ver a quantidade de açúcar. É sempre uma regrinha muito fácil pra ler o rótulo, é sempre o primeiro ingrediente, é o que tem mais no produto. Então se naquela lista de ingredientes da granola, o açúcar for o primeiro ingrediente, então escolhe outra granola. Gente, até a granola que eu achei que não era minha inimiga, me traindo, fiquei sabendo aqui. Até você, granola. O que você tá pensando? Já dá uma olhadinha. Dá até dica essa aí, né? Pra saber se a granola tá te traindo, olha o primeiro ingrediente, você vai ver ali o nome de quem que ela ama. Se é o açúcar ou não, se ela ama o açúcar, ela está te traindo. Mais participação. E o açúcar mascavo, que é uma opção às vezes você trocar. Vamos a mais interação do pessoal chegando aí de casa. Tô gostando, hein, gente? É a Neuri. Será que eu falei certo? Seja bem-vinda. E no caso das crianças com transtornos do autismo, que geralmente são totalmente seletivos, devemos entrar com a suplementação? Sim, é assim. O que eu aconselho? Eu tenho criancinhas que têm autismo e não entraram com suplementação porque se alimentam bem. Mais uma vez, cada caso é um caso. Se essa alimentação tá faltando nutrientes nessa alimentação e prejudicando o peso, desenvolvimento, aí sim. Aí eu aconselho. Mas ainda a questão é tentar e achar dentro desse contexto. Eu achei legal, né? Antes da suplementação, não desistir. Com certeza. Porque você pode pegar só um rótulo, né? Então, e dizer, não, olha, tem autismo, mas dentro do autismo você tem uma particularidade única de um ser ali que você pode encontrar um jeitinho de tentar, né? Agora as mamães sabem também da dificuldade que é, dessa questão seletiva que é presente. Mas gostei, doutora, da tentativa. Tem mais interação chegando? Enquanto a Patrícia coloca, você falou uma coisa muito legal sobre transição, né? E você passou por um processo de transição de paladar, por exemplo. Nosso paladar é super moldável. Eu acho que vale super essa dica, Melina, da gente entender esse processo de transição. Porque, às vezes, a gente falou de industrializado, a criança está acostumada a comer esses alimentos mais industrializados. Então, ela voltar para o natural, para os legumes, para frutas, que tem uma diferença de sabor, tem que ter um processo, né? Sim, exatamente. Nossa, muito importante ter falado isso, porque é o que nós estamos caminhando cada vez mais, eu falo, né? Porque essa vida moderna, cada vez mais nós estamos buscando por alternativas mais rápidas, mais práticas. A gente está fazendo tudo correndo, inclusive o comer, não é? Então, o que acontece? Dependendo dos alimentos industrializados, quando tem muitos aditivos, muitos temperos, esses alimentos, além de trazer malefícios para a criança, também molda esse paladar. O que acontece? A criança é aquela criança que sempre vai precisar, quando ela está acostumada com alimentos muito industrializados, ela vai cada vez mais se aproximando desses alimentos com excesso de sabor, que é açúcar, gordura, esses alimentos, sal, alimentos da indústria, que dão muito sabor, que é diferente, realmente, dos alimentos mais próximos da natureza. Aí a criança começa a achar sem graça o sabor das frutas, dos legumes, é aquela criança que acha um suco natural sem graça, tem que sempre adicionar um açúcar ali, acha uma salada sem graça, porque não tem tempero, não é igual o sabor do miojo, por exemplo. Legal essa tradição. Mas muda, viu, gente? É só uma questão de processo. Vamos a mais uma interação de casa, chegando aqui na nossa telinha? Cris, quem que está chegando? Vamos lá, está chegando agora a Edmara. Olá, o meu filho não comia feijão, até que eu descobri que ele não gostava misturado, só purinho. Olha, e eu gosto de comer um feijãozinho, mas a forma de apresentação, porque ela tinha consciência da forma com que ela gostava de comer. Mas aí tem o quê? Como a doutora falou, um ser único que gosta de comer feijão único. E eu gostava, sabe como é que fazia o quê? Minha mãe terminava ali, abria, antes de comer o almoço, mas eu já almoçava, eu pegava e comia com pão, feijãozinho com pão, não colocava pão. Você tem umas misturas interessantes. Ah, gente, é. É bem exótico, eu diria. Tem muita gente que come feijãozinho, tem gente que come macarrão com feijão também. Ah, eu como macarrão com feijão. Assim, não é o prato mais, para se precisar, eu come. Eu vou sair daqui e vou comer, tá? Eu não estou aguentando mais. Oh, aproveita e paga para mim. A gente quer agradecer demais a presença da Melina, que veio aqui pela primeira vez. O convite está aberto para você voltar outras vezes, viu, Melina? Obrigada pela sua participação mesmo. Eu que agradeço, uma delícia vir aqui com vocês. Ah, que bom. Tem o seu Instagram, né? Isso. Está passando aqui na telinha agora, nesse momento, super fácil para você decorar, viu? Mamãe, vovó, que está assistindo todo mundo, os papais. Nutricionista, underline, infantil. Que dificuldade, né? Nutricionista, underline, infantil. E eu digo para você que vale super a pena você começar a seguir. E depois você vai ali naquela parte de destaque, sabe? Onde ficam aquelas bolinhas assim embaixo. Tem várias dicas, inclusive tem uma lá sobre seletividade. E tem outra sobre lancheira da escola também. É muito legal essa dica, eu achei muito legal, porque a gente fica naquela dúvida, né? Ô, meu Deus, como variar uma lancheirinha. E o legal é que já tem uma válida, uma mãe que já está curtindo esse Instagram e dizendo para você. E salvando várias recentinhas. Só tem dificuldade, tá? Nutricionista, underline. Não, não. Quem que tem dificuldade? É, o domínio, né? Nutricionista, infantil. Ah, tá, achei que estava falando de mim. Só tem uma underline. É uma dificuldade, brincadeiras à parte. Era uma piada. Mas o cliente sempre tem razão, tá bom? Pessoal de casa. Pois é, amanhã vamos falar sobre isso aqui no Entre Família, às 3 horas da tarde. Será que sempre, e por todo sempre, o cliente tem razão? Amanhã vai ter uma vendedora aqui para falar a verdade. Nesse negócio, sabe, o cliente sempre tem razão. Será que tem mesmo ou não? Amanhã, às 15 horas, a gente espera você. Ó, beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti